Olá, olá! Tudo bem? Finalmente, eu decidi lançar uma campanha de crowdfunding para as minhas aulas. Se você nunca ouviu falar, crowdfunding significa pessoas físicas doando para uma ideia que elas acreditam. Ou você pensa que modernidade era só Uber ou Airbnb. As pessoas têm sim se ajudado e eu decidi contar com este tipo de ajuda para melhorar ainda mais o meu trabalho. Eu gravo, desde 2007, de forma até que intermitente, videoaulas ensinando programação web. Basta você dar uma passada no meu canal do YouTube, provavelmente você está nele nesse momento, pegue qualquer vídeo e dê uma olhada nos comentários feitos. Alguns são até emocionados, é bem legal. É muito gratificante quando alguém me manda uma mensagem contando que conseguiu um emprego ou até mesmo uma promoção graças ao que aprendeu com as minhas aulas. Isso paga qualquer esforço. E acredite, nesses anos todos, desde 2007, isso aconteceu mais de 10 vezes. Minha campanha está no site patreon.com. Funciona assim. Eu criei a campanha para viabilizar uma nova série de screencasts a ser disponibilizada de forma gratuita no meu site vedcasts.com.br. O objetivo é levantar 500 dólares em um mês. Você pode ajudar doando desde um dólar, mas realmente não há limite. As pessoas têm doado 5, 20 e até 100 dólares. Mas pode ter certeza, qualquer valor é importante. A série será sobre single-page applications desenvolvida com Laravel, Vue.js e JWT, envolvendo aí o processo de autenticação. E ela será publicada de forma gratuita no vedcasts.com.br. Isso mesmo que eu não atinja a meta. Se bem que isso não é uma preocupação, porque em dois dias de campanha eu já consegui metade da meta. Deveria eu dobrá-la? Não há nenhuma pegadinha. A questão é, por eu ser um freelancer, minha vida financeira sempre morou num carrinho de montanha-russa. E muitas vezes eu me peguei precisando interromper um pique de criação e lançamento de vídeos para dar atenção à conta bancária. Com a ajuda dos apoiadores, eu posso cobrir parte do meu custo fixo e ter muito mais liberdade para criar e lançar novas séries de vídeo. É simples assim. Uma das características do Patreon é que as doações são mensais. Então, digamos que você, num ato de reconhecimento, decidiu doar 50 dólares. Muito obrigado por isso. Mas, no mês seguinte, você não gostaria de se comprometer com este valor. Não há problema. Basta você acessar o sistema e cancelar a sua doação. Acredite, eu não ficarei chateado. Ainda bem que você mencionou garantia. Neste caso, a garantia não sou idioma. O sistema do Patreon funciona da seguinte forma. Quando você doa, na verdade, você não está doando. Você está firmando um compromisso de doar quando algo acontecer. No caso, o débito no seu cartão só será feito quando eu disponibilizar o conteúdo. Caso o conteúdo não seja disponibilizado, você não paga nada. Só fica a frustração dos dois lados. Mas, eu estou muito motivado e a série já começou a ser desenvolvida. Se, por acaso, algo me impedir de lançar esta ou futuras séries, com certeza você será avisado com antecedência e os motivos serão explicados. Eu gosto muito de transparência. Bom, com tudo explicado, tenho certeza que você se sentiu motivado a colaborar. Então, para isso, utilize o link que está na descrição do vídeo ou então aqui na sua tela, faça a sua doação e aguarde pela disponibilização do conteúdo. A minha previsão é colocá-lo no ar até o início de abril. Muito obrigado e um forte abraço.